Em relação a remuneração Falando de complemento Precisa mesmo desse complemento? Eu acho que lá no início Ganha uns 4 6 mil Aí você vai Veja a realidade Vou até me desculpar aqui Porque isso é a realidade da medicina De vez em quando a gente fala isso pode ser até um insulto As pessoas de outras áreas Então na medicina Ganha uns 4, 5 mil E aí você complementa com os plantões Se depois você está lá Só dando Só na dermato Acho que pode se ganhar uns 40, 50 mil Principalmente se o foco For mais a parte de estética Porque é o que remunera melhor Até pelo procedimento Em si Ele costuma ser mais Cirurgiões dermatológicas também ganham muito mais Existem também Os dermatos e empreendedores Que são aqueles que são donos das grandes clínicas Aí já é outro patamar Porque você além de trabalhar Fazer o seu Você tem várias outras pessoas trabalhando pra você Então além disso tem o laser Que quem opera são as fisioterapeutas Entendeu? Então passa a ser um empresário Então na dermato também tem isso Se for um objetivo É possível empreender na dermatologia Muito Aí tem que ser perfil Mas se dá Dá demais Porque você pode abrir uma clínica Capacitar a clínica Botar Convidar outros profissionais Pra fazer essa equipe Multidisciplinar Pegar auxiliar de enfermagem Pegar fisioterapeuta Pra fazer a parte de limpeza de pele Também A parte de drenagem A parte Hoje em dia tem crescido muito A parte corporal Porque aí vem muitas máquinas E aí você bota fisioterapeuta Também na sua equipe Entendeu? Bota outros dermatos Algumas vezes o dono da clínica Faz só a parte de injetáveis O botox O preenchimento O biestimulador Mas quem opera a máquina Quem faz a parte de tecnologia É uma outra dermato Então dá pra empreender Dá sim Quanto a questão ainda de remuneração Como é uma questão Uma especialidade muito ambulatorial Então